Deus tá dizendo pra você, eu não te quero escravo neste lugar, eu não te quero aprisionado a essa situação, eu não te quero preso, limitando as promessas e os planos que eu tenho pra tua vida aí nesse cenário, se for preciso eu te mudo de cenário, se for, olha aqui, pode até doer, pode até doer, se doer chora, chora, se derrama, clama, suplica, pede socorro a Deus, mas não desiste, você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Você tá entendendo? Olha aqui, mudanças de cenário doem, mudanças de cenário machucam, até porque a gente não tá acostumado, quando a gente olha é tudo estranho, é tudo novo, mas Deus tá dizendo sou eu que estou te conduzindo, se for dolorido, chora, se for sofrido, grita, se for machucar, sofra, mas não para, porque é Deus que tá fazendo isso, não desiste, não desiste, H você vai entender, ela não podia mais ficar lá dentro, porque o plano de Deus era maior, e não dava pra cumprir o plano dentro da casa de Abraão, até porque havia um plano paralelo pra Abraão, havia um plano paralelo pra Sara, havia um plano pra eles, e Deus queria que a Gá vivesse a história dela, a promessa que ele tinha lançado sobre ela, você tá entendendo? Você tá entendendo? Você não vai viver a sombra de ninguém, você não vai estar preso, escravizado a nada, Deus tá dizendo pra você, eu tenho planos melhores, e se for preciso, eu te mudo de cenário, nem que tenha lágrimas, nem que tenha dores, nem que tenha gemido, nem que tenha pranto, mas eu mudo de cenário e te coloco no meu plano, que é onde eu tenho promessa pra tua vida, Deus tá falando pra você, tô mudando, não tá piorando não, tá melhorando, porque os meus planos são melhores, não tá piorando não, essa porta que fechou, não tá piorando não, tá melhorando, tu não percebeu ainda, ei, essa rejeição, essas costas viradas aí na tua história, sabe, virou as costas pra você, não tá piorando não, minha filha, tá melhorando, melhorando, e tu não percebeu ainda, ó, papai tá dizendo, tô te fortalecendo aí nesse negócio, tô te estruturando aí nesse negócio, tô te mudando de cenário aí nesse negócio, o que você não pode fazer é desistir agora, porque tem promessa de Deus chegando na tua vida.